Olhem só gente, uma área lá no mercado da produção que se transformou num verdadeiro lixão. E esse problema está afetando principalmente comerciantes da região. Uma delas chamou a nossa equipe aqui do Fenômeno Fica Alerta porque não aguenta mais. William Stavares foi até lá e mostra a situação aqui pra gente. WT. Nós estamos na Avenida Celeste Bezerra, na Levada. E neste ponto tem um descarte irregular de lixo. Como você pode ver, tem todo tipo de lixo por aqui. Lixo doméstico, tem também resto de construção. E o fato que nos chama a atenção é que por aqui existem diversos pontos comerciais. E os comerciantes estão preocupados com essa situação. Dona Cícera, como é que tudo isso afeta a senhora? Afeta porque eu trabalho com café da manhã. Afeta porque eu preciso fazer almoço e não tenho condições num lixo desse. Antes era limpo aqui, agora mudou, está afetando demais a minha renda. E eu vivo disso, eu dependo disso aqui. Aí não estou mais ganhando como eu grava ando por causa do lixão que fizeram aqui na frente da minha birósca. Quem joga esse lixo aqui? Todo mundo, vem todo, é avícola, é todo, só joga aqui. Só joga aqui, eu já reclamei, já falei que tem caixa de galinha, até vísceras de galinha eles jogam aqui. É retrato de construção, aqui vem do mercado mesmo, joga aqui. Não vem de outro ponto, vem do mercado, joga aqui. Tudo é aqui, eu já reclamei, já abriguei, já discuti, mas tudo só joga aqui. E só quem sente prejudicado sou eu. Já chamei, já fui, já chamei a população pra gente ir, já liguei pra Zoom, já liguei pra Naturelli e não resolve. Vem, diz que vem, está aqui, o protocolo de tudo não vem. E quando o cliente vem lanchar aqui no ponto da senhora? Só vem porque são freguês fiel, já são, já estão muitos antigas aqui, né, muitos antigas, muitos antigas mesmo. Já tenho quase 30 anos no mercado, é por isso que são freguês fiel, mas infelizmente é isso. Qual foi o órgão que a senhora reclamou? A Zoom e a Naturelli, Naturelli, né, sei lá, essa já. E o último agora foi, tive que apelar pra eu ficar alerta. Teve alguma equipe aqui? Ainda não, ainda não. A Zoom ficou, mandou o protocolo, mas até agora não veio ainda não. Primeira vez que a gente tá vendo é vocês, que eu tô conseguindo falar com vocês. Dona Cícera, esse lixo é jogado aqui todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Aí quando eu saio, já deu parte da manhã, saiu pronto, já tô terminando, porque a parte da tarde eu não consigo, porque começam a jogarem. Quando eu saio é que joga mesmo, porque quando eu tô aqui, ainda vou abrir, quando eu dou as costas, joga mesmo. Aí quando eu chego, tá um montão. A noite eles tiram a metade, ó, você vê, tiraram só a metade. Mas aí fica aí a folha, só tiram só a metade. Vem a limpeza, só tiram a metade do saco. Aqui tá acontecendo depois disso aqui, né? Depois que eu vim trabalhar, porque eu não tinha, eu trabalhava ali no mercado antes. Eu vendia cafezinho, vendia lanche no mercado. Mas a partir do momento que eu venho aqui, 14 anos que eu tô aqui, eu venho tendo um problema com esse lixo. Lixo aqui é o que não falta. E como ela acabou de colocar, esse problema acontece todos os dias. Ela já reclamou e a situação prossegue acontecendo. Dá a levada, William Chavares. Obrigado, WT. Dona Cida, sozinha a senhora não tá. Olha, isso é uma coisa absurda que acontece com as pessoas que são mal educadas que fazem isso. Mas você sabe quando é que vai acabar isso aqui? Vou dar uma dica aqui pra superintendência municipal de limpeza urbana, tá? Isso vale pro Brasil inteiro. Tem lei aqui. Acessem aí, lei 6.365. Que multa quem joga lixo na rua, tá? É Dona Cida ou é Cícera? É Dona Cida. É Cícera? Ô Cida ou Cícera, muito bem. Dona Cícera, veja bem. Primeiro, ô Sudes, por favor. Limpe tudo que tiver aqui. Dá uma geral. Depois da geral, bote gente. Mas não bota o fiscal com a coleta não, porque enquanto o fiscal tiver com a coleta, ninguém joga. Escondidinho. Bota o fiscal num carro do outro lado, escondido. Quando o cara for lá aqui jogar o lixo, desce do carro. Jogou o lixo aí, não foi? O senhor tá preso. O senhor tá preso que o senhor tá sujando o meio ambiente, causando problemas de doenças, inclusive o local aqui onde fornece alimentos. É o senhor... Se não fizer isso, a Dona Cícera vai ficar desesperada, vai terminar entrando num conflito de morte com alguém aí, porque toda hora ela briga, toda hora, porque é gente mal educada, irresponsável, que joga lixo na rua. Nós entramos em contato, viu, Dona Cícera, com a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável e a Sudes informa que a responsabilidade do descarte do entulho e do... Inclusive, o descarte do entulho é do gerador. Quer dizer, quem causou, quem fez o lixo e vai jogar. Sim, mas jogando na porta da moça, né? Que deve, inclusive, encaminhá-la ao ecoponto mais próximo. Entendi. Informa ainda que o órgão não faz o recolhimento desse tipo de resíduos. A Sudes informa também que enviará uma equipe de fiscalização para fazer rondas na região a fim de identificar o infrator e multado. Aí, beleza, para que faça o descarte do resto da construção civil de maneira correta. Para fazer denúncias e solicitações, o cidadão deve ligar diretamente nos canais da Central do Monitoramento da Sudes, que atende pelo 0800-082-2600 ou pelo WhatsApp 988-0248-34. Presta atenção, veja bem. O lixo está sendo jogado na minha porta. Eu ligo para a Sudes, a Sudes diz, não, é de quem gerou o lixo. Mas não fui eu que gerei o lixo, porque o cara jogou na minha porta. Eu vou buscar quem? Eu vou ter que agora fazer uma fiscalização, uma investigação, descobrir quem jogou o lixo para lá, pegar o cara pelo braço e dizer assim, ei, tira daqui, leve agora para o local certo. Ô, gente, Sudes, por favor, superintendente, sou inteligente, faça o seguinte, peça para fazer uma limpeza grande do local e aí sim, a partir de agora, vai fazer valer a lei. Multar, prender, tem que fazer isso. O cara que foi com a carroça, prenda a carroça. Se for com o carrinho de mão, toma o carrinho de mão. O cara que estiver com o dinheiro, toma o dinheiro, toma. Prende quem estiver com o carro, pré-aprende o carro. Se não fizer isso, nós vamos fazer todos os dias matéria desse jeito, com pessoas mais educadas jogando lixo na porta da pessoa que está trabalhando decente e ganhando seu dinheiro, honestamente. Dona Cícera, filme, caladinha, escondidinha. Pega o seu celular e filme e mande para cá, tá? Importante.